Cruzamento O volume de jogo é mais do salto Pierre Na direita Danso Faz o cruzamento no segundo Faz a finta, rolou pro Nocelso pra bater Goooool Não, 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 não Rapaz, o gestual do árbitro, ele primeiro mostrou a marca do pênalti Eu não sei talvez se o goleiro chegaria na bola Mais atrás de Edson Fernandes Pro Lucas, dentro da área, pra fazer Lucas, Lucas, Lucas Perde a chance Bateu pro Deniz Faz o domínio Salva Tanganga Sensacional Pé direito na bola Autoriza o árbitro Bola rolando Vem o brasileiro Pé direito Totalmente, mas se posiciona perfeito Do Holbjerg Bom passe Obafeme dentro da área Cruzamento Deniz Tocou Chegou a desviar ali o centroavante A bola passou muito perto Quase, quase Quase Alderweireld Cortou Robbjerg Sol tá aberto Sozinho Dentro da grande área Sol Gol Gool 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 Edson para o Tottenham O Celso, na perna esquerda, enfiada para o Sol Rapaz, chegou batendo de primeira com a canhota Ataque do Tottenham, bola para o Sol, na velocidade Pela direita Redmond, cruzamento para o Dennings Deu meio de canela ali o centroavante Bola para Dennings, pode chutar aí, Dennings Estou perto, é muito perigoso, é um artilheiro do time da temporada O camisa número 9 No ataque, Ings, rola para trás, o chute Pufão, gol